Você sabia que você pode ter o direito de ter um engenheiro civil, um arquiteto fazendo o projeto e acompanhando a execução da sua casa ou reforma de graça? No artigo 6º da Constituição, está escrito que todos temos direito à moradia. Então, eles criaram a Lei 11.888, que vem de encontro a esse artigo da Constituição. Mas, para ter direito a esse acompanhamento 0800, é preciso atender alguns requisitos. A família tem que ter até 3 salários mínimos. O imóvel tem que ser para a moradia. Não pode alugar, não pode nem vender. É para morar. Os impostos precisam estar quitados e o terreno precisa estar regularizado ou em processo de regularização. Importante destacar que tem preferência os mutirões sociais e as áreas de interesse social. Ou seja, o seu lote precisa estar em uma zona da cidade que seja considerada zona de interesse social. E agora, a parte importante. Como conseguir isso? Junta toda a documentação do seu lote, da sua casa. A documentação de cada pessoa da sua família. Junta tudo e vai na Secretaria de Habitação e fala sobre essa lei. Se eles, ah, não vou cumprir, não temos esse projeto aqui, vai na Defensoria Pública. É um direito seu, tem que fazer valer. Lá o Defensor Público, ele vai acionar a Prefeitura e eles vão ter que providenciar o corpo técnico. Seja deles ou eles têm que contratar algum engenheiro ou arquiteto da cidade para te auxiliar. E aí E aí E aí